Fepeu! Fepeu! Chegou uma encomenda pra gente! Olha só! Estava lá na frente! Ah, que bom! O que será? Não sei! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, se inscreve? Quem será? Ô, 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 Pepita! Pepita! Oi! Vai lá fora, vê quem é! Ah, tá! Fepeu! Fepeu! Chegou uma encomenda pra gente! Olha só! Estava lá na frente! Ah, que bom! O que será, Pepita? Não sei! O que é? Não sei! O que é isso? 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 O que é isso?